Então vamos ligar o trem e vamos andar até ali, vamos ver se vai dar certo, hein? Não se sabe, não se tem certeza. Vai devagar, devagar, já vai freando, porque essa coisa não tem freio. Ih, vai bater na concha. Ah! Olha o que fez. Com o meu trator. Vai, aqui, esse vagão aqui, ó. Esse aqui é um vagão bom pra fazer ir. Desliga o trem, pega o trator, defende, destomba ele, olha só o que que vira. Vai, desvira. Isso. Vamos ver se vai pra dentro do vagão do trem. Letra B. Eu acho que não vai não, ó. Não tá indo. Não deu certo. Eba, daí. Não deu certo. Cala aí. Vai pra lá, trem, velho. Vamos empurrar esse trem pra frente. Deixar ele desligado. Não é capaz deles cobrar o diesel também que esse trem come. O prefeito de Elmecreek informa que a festa junina que estava atrasada acontecerá agora, em outubro, dia 16, segunda-feira. E continuando às 14 horas e 22... Sai da frente. 22 minutos. Ainda temos 118.498 litros de beterraba dentro do silo, mas se eu vier aqui pegar, beterraba está marcando zero litro. Sabe por quê? Porque quando eu colhi a beterraba, o silo aqui não aguentou, não. A cooperativa falou, você tá colocando demais beterraba. Você tá aproveitando aqui os espaços dos outros agricultores da região. Então, um tanto da beterraba eu levei lá pro silo ferroviário leste. E esse daqui é do oeste, né? Esse aqui é o... Como é que fala? Silo granelheiro oeste. Eu levei um tanto de beterraba lá pro silo tanque de grãos leste. Então, é lá que... Ai, que susto! Minha nossa! Quase que eu fui atropelado pela vã preta. Olha só o que que tá fazendo. Vamos se esconder aqui, padrinho. É lá que estão os 118.498. Eu não vou lá buscar pra levar, pra vender, porque o preço... O preço até que tá bom, né? Se for olhar pelo preço próprio da beterraba. Mas como eu estava transformando em ramo... Ramo, ramo de beterraba. O preço já caiu, cara. Olha só o jeito que tá. Aqui eu tava 219, eu acho. É, agora já caiu pro 206. Cada carga que eu levava... Inclusive, até comecei a levar com duas carretas aqui pra fazer mais rápido, ó. Peguei a minha outra carretinha lá que tava cheia de sorgo. Trouxe o sorgo aí pra dentro do silo e comecei a usar ela também pra transportar ramos... Ramos de beterraba. Na verdade, é beterraba moída. Beterraba moída também não, né? Estavam me chamando atenção aqui agora há pouco. Mas não perdoa não, né? Claro que não é beterraba moída. E eu concordo. Não é beterraba moída. É beterraba picada, cortada, entendeu? E por isso vou deixar pra uma próxima vender o resto. Vou deixar esses 118 mil, então, guardadinho. Que a próxima vez que o preço aumentar aí do ramo de beterrabas, eu vou lá e vendo. Beleza? Vou devolver o trem pra não cobrarem tanto aluguel. Ó, o Barbas já cobraram 3199. 3200 que eu paguei pra não fazer nada. Pra ele ficar parado só. Paguei pra ele não incomodar, né? Porque, que nem diz o ditado, quem muito ajuda e incomoda. Quer dizer, pessoas que ficam atrapalhando só incomodam. Não. Não é assim, cara. É como é que é. Os incomodados que ajudem. Muito incomoda quem não ajuda. Muito ajuda quem não incomoda. Isso! A ideia é essa. Voltamos pra sede da vizinha, então. Agora, outra coisa que eu tava esperando muito, 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 muito mesmo, que era que subisse o preço da silagem. Estava esperando, já que janeiro eu tinha certeza que o preço ia estar bom. Mas ainda não está perfeito. Eu vou esperar mais um pouco porque a setinha tá verde. Que significa que ele tá subindo. E o preço bom no último ano foi de 192. Espero que estoure esse preço aqui. Eu queria que chegasse em 200, 200 dólares por mil litros. Porque aí sim seria um espetáculo. Olha só o tanto de fardos que tem acumulado aqui. Tem aqui, tem ali, tem lá. É muita silagem. Nossa! Se o preço subir pra 200, eu poderei até parar de trabalhar aqui. Outra coisa que subiu o preço. Vamos ver se a farinha subiu o preço. Olha só, a farinha podia vender, hein? Tá caindo já também no Johnson's Farmers Market. Eu sei que eu tô fazendo farinha pra fazer pão. Só que o padeiro, ele é muito devagar. É lerdo esse padeiro. Eu já xinguei ele outro dia. Não sei não, eu tô bem desconfiado que ele anda fazendo live de NPC. Era só o que me faltava esse padeiro aí. Então ele demora demais pra fazer o pão. Eu pensei que em vender um tanto da farinha já. Porque a fábrica ali tá explodindo de tanta farinha já. Ó, a fábrica de farinha está cheia. Praticamente cheia. Até vou desativar aqui a farinha de sorgo. Porque senão daqui a pouco vai tá saindo farinha até por baixo das portas ali. Vamos desativar então, desativar. Ó, tem que desativar também a fabricação. De tábuas. Porque o carpinteiro também não tá usando essas tábuas. Era pra ele usar pra fazer móveis. Mas ele não tá conseguindo, tá? Quer dizer, não tá conseguindo não. Não tá nem tentando, eu acho. Sai um móvel por semana lá. Ele era pra tá fazendo os móveis lá. As mobília. Mas pensa que sai alguma coisa? Também não sai. Vou desativar então a produção de tábuas. Que também já tá embuchado lá. A serraria também. E é isso que vamos fazer então. Já tô fazendo nada. Não tem contratos. Vamos achar alguma coisa pra me incomodar. Na verdade vai dar dinheiro isso aqui. Vai dar dinheiro. Eu vou mudar o modo de saída da farinha. Que está em distribuindo. Quando tá distribuindo, vai direto lá pro padeiro. Só que o padeiro, como ele não tá aceitando farinha. Porque tá embuchado de farinha. A farinha fica dentro do fazedor de farinha. Então, eu vou vender essa farinha. Vou dar uma esvaziada aqui na fábrica. Vendo essa farinha. E depois ela vai começar a fabricar de novo. Até que o padeiro percebe que tá sem. Ele nem vai perceber que tá sem. E o meu dinheiro vai aumentar. Vamos mudar o modo de saída então para armazenando. Isso. Olha aqui ó. Já apareceu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paletes de farinha. Vambora então vender tudo e ver no que dá. Nem vai ser muito. Ó, já deu uma esvaziada aqui na fábrica. Ó, peguei o forcado para paletes de novo. Agora vou pegar a prancha. Mas, mas sonda é que foi engatar essa prancha aqui ó. Eu vou empinar o trator de fenda. Pronto agora. Olha o que que virou isso daqui. Não, não é pra engatar no peso. Vê pra baixar o peso. Ó, não engata no peso. Atrás engata. Olha, mas é pra acabar mesmo. Que tipo? Largar essa prancha aqui. E agora é só espetar os paletes e carregá-los de maneira mais ajeitada possível. Ó, carregado dois por vez, hein? E tá feito o careto. Duas horas e cinquenta minutos da tarde. Deu vinte e quatro paletes. Nossa, só isso? Não, acho que deu mais, hein? Acho que a carreta não tá contando todos aqui. É, é, é óbvio que ela não tá contando. Tem alguns aqui em cima que não amarrou mais, ó. Esses todos que estão no ponto mais alto da carreta aí, ó, não estão amarrados. Por quê? Porque não, a cinta não quis. Não alcançou ali. Quer comprar uma cinta maior, melhor? Não, mas ele não, não teve jeito. Podia dar uma esticada nessa cinta aí, né? Colocar uma cinta melhor pra não cair as carças. Não, colocou desse jeito. Mas vai, se bora para o Johnson's Farmers Market. O segredo é não correr muito. Senão os paletes ali de cima vão começar a querer cair. Desse jeito. Não, ó, ó. Vai tá balançando sozinha essa carga. Tá balançando. Olha só pra derrubar os paletes. Mas por que que tá chacoalhando sozinha? Eu não tô mexendo em nada. Não tô mexendo em... Ó, vai, vai com o meu trator e embora agora. Vai sozinha. Deixa que ela se vende sozinha. É a carga automática, ó. Ela vai até no Johnson's Farmers Market sozinha agora. Começou balançado nada. Eu não fiz nada. Ah, eu acho que só pode que é a culpa daquela tampa aqui atrás de novo. Essa, essa bosta dessa imprestável, dessa tampa aqui, ó. Ela que tá... Não para quieto mais a carga agora. Tava tudo normal. Por que que começou a chacoalhar? Ó o esparamo de farinha que fez aqui. O que que tinha pra dar errado? Calma aí, vou fazer uma coisa. Vou escorar essa carga na parede. Pegar o trator Fend favorito. 511 C. Trator favorito aqui da fazenda. E vou carregar de outra maneira. Mas vai. Com licença, placa. Aqui, ó. Aí, ó. Esse é o trator de fenda, né? Se você está cansado porque um problema nua ou tremenda, conheço quem te ajudará de fato. É ele. O trator de fenda. Esse sim é o trator que presta, viu? Resolveu todos os... Ih, amarrou até a cerca junto, será? É só o que me faltava aqui, que a cinta não queria amarrar os paletes. Agora amarrou a cerca. Não, não amarrou não. Vambora. Olha, ó. 29 paletes. Agora sim, todos amarrados. Não tem nenhum solto aí que vai querer cair. Agora sim, vamos para o Johnson's Farmers Market. Sai da preto, hein? Que carga, hein? Barbaridade. Sá com licença. É a mesma coisa que elas cargas de casa, né? O caminhão carregava uma casa em cima do caminhão. Eu já vi passando aqui na frente de casa umas quantas vezes. antigamente o povo carregava uma casa inteira em cima do caminhão e ia embora, né? Hoje em dia não consegue mais fazer isso. Eu não sei por quê. Não consegue, né? Mas não consegui. Esse daqui tá aparecendo. Uma casa... Opa! Nada de tombar. Destomba! Que a casa ocupava a estrada inteira. Então se você encontrava... Se você tava indo com aquele caminhão com uma casa em cima e você encontrava outro caminhão ou um carro que fosse, qualquer coisa, teria que ir do derré até achar uma entrada para se esquivar da bagunça. Ai, que tranqueiro, uma carga. Tá tombando. Não, mas ela destomba. Tomba, mas destomba. Truplica, se chacoaia, bamboleia, mas não cai. Essa sim, dá até dó de vender essa carga agora, né? O trator de fenda fez com tanto amor no coração e eu fiz com tanto ódio. Vai no cavalinho de pau. Socorro! O tio até se assustou ali. Vai embora. Ele tava vindo pra cá, ele viu essa carga chegando. Opa! Vou ficar aqui não. Vai da frente! Opa! Você não, Toys. Ai, minha nossa. A vó preta. Eu não fiz nada, não fui eu que fiz. Sai daqui! Ai, 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 ai. Sai daqui, sai, sai. Vai, 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 tropeza, vai. Atrapassando pela direita aqui, ó. Muito difícil. Demoremos, mas chegamos aqui no Johnson's Farmers Market. Olha essa carga, cara. Eu vou tirar uma foto disso aqui, ó. Meu zumbiro pega a câmera ali. Vamos tirar uma foto aí, ó. Com flash. Ah, com flash. E chegamos então no Johnson's Farmers Market. É só parar aqui que a farinha vai começar sendo vendida, ó. 29 paletes de farinha. Vão dar quanto dinheiro? Vamos ver, vamos ver. Olha, como que vendeu rápido, hein? 18.757 mais 2.652 com recompensa de pontuação ambiental. Letra L. Solta isso daqui. Mais um palete. Mais um que foi vendido. Agora deu. Mais 669 mais 94 com recompensa de pontuação ambiental. Tem um palete escondido aqui, ó. Que isso daqui é da outra vez ainda. Nem consigo levantar ele com a mão. Já consigo pegar ele com o trator. Vai, deixa eu para outro dia. Hoje não dá tempo. Não deu tempo também de ver os cavalos. Mas eles já não se reproduziram. Isso vai acontecer, eu acho que, no próximo vídeo. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou, clique em gostei, inscreva-se. Até o próximo vídeo de Farms com o Leitor 22, na série Fazenda, a roça que eu quero. Um abraço a você que está assistindo na sala, no quarto, na cozinha, no computador, no tablet, no celular. Você que está jogando bola, parado na frente da geladeira por meia hora, fingindo que está escolhendo alguma coisa para comer, mas, na verdade, você está na frente da geladeira para se refrescar seu cavalo. Ou você que está fazendo um colar de formiga cortadeira. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau! Tchau!